Seja muito bem-vindo ao Privilégio. Começa agora seu programa semanal sobre mercado de luxo. E esse ano é de comemoração aqui na TV Vitória. São 30 anos no ar, com a programação especial, sempre pensando no que o povo capixaba gosta. Acredito que você já tenha visto a campanha que está no ar com todos os apresentadores e a equipe fazendo o V de Vitória no ano 30. E é uma alegria fazer parte dessa história que busca sempre fazer o melhor para você. Olha o que preparamos para a edição de hoje. Vamos mostrar o coquetel de inauguração da campanha de doação de agasalho, a loja vazia no Shopping Vitória. Você vai ver as novidades que a Coi Chocolates preparou para a Páscoa. Conversamos com a doutora em Radiologia, Cristina Stefanon, para saber um pouco mais sobre a importância da mamografia. E tem ainda a dica de luxo e as notícias privilégio. Gostou? Então continue comigo, porque seu mundo privilégio está no ar. O jeito fashion é divertido de exercer a solidariedade. Pelo segundo ano, o Shopping Vitória recebe a campanha de doação de agasalho, a loja vazia. O privilégio foi ao coquetel de abertura e mostra agora para você. Rafael, o Shopping Vitória pioneiro trouxe a loja vazia. Agora pela segunda vez ela está aqui. Espero que seja sucesso como foi ano passado. Olha, Gisele, é um projeto que deu super certo, é uma ideia maravilhosa do marketing. E aí a gente decidiu em conjunto repetir esse ano. Mudamos de local, trouxemos aqui para frente, porque a gente viu que deu muito certo lá. E aqui é a entrada principal do Shopping e acho que vai ser mais sucesso ainda. E é muito bom poder fazer uma coisa tão legal, tão bonita que a loja vazia e fazer isso para ajudar tantas pessoas que estão precisando, né, Rafael? É, essa que é a ideia, né? Uma coisa beneficente que vai ajudar tantas pessoas, né? Juntando moda com a ajuda das pessoas. Rafael, e quais são as novidades do Shopping Vitória? Olha, Gisele, eu vou falar de uma novidade para você, que você já deve estar sabendo, foi a inauguração recente do Bullies. Foi uma ideia inovadora, a gente só tinha um restaurante fora da praça de alimentação, que era o Outback, e que é um super sucesso, você conhece. E a gente começou a buscar outros locais que poderiam também abrigar mais restaurantes para as pessoas ficarem sentadas. E a gente descobriu aquela área, e a gente criou um boulevard, aí veio a ideia do Bullies, já inaugurou, e para frente a gente está querendo trazer uma outra operação de restaurante também. Até aí vão criar dois restaurantes, onde as pessoas podem ficar sentadas, em um ambiente bem bacana. Hoje aqui na Loja Vazia só tem gente querendo fazer o bem, e eu estou com a apresentadora Thaís Venâncio, que está fazendo aqui, né, Thaís, a sua parte, né? É, além de fazer um trabalho aqui nessa inauguração, né, do lançamento da Loja Vazia, eu também faço esses trabalhos voluntários ao longo do ano. Eu faço uma ajuda às instituições, o programa Fala Espírito Santo também abre espaço para ajudar o telespectador e promover esse conhecimento, né, de experiências, desses pedidos. E também nós temos agora a TV Vitória Solidária, e neste ano nós vamos fazer várias ações bem interessantes, é uma surpresa, eu estou falando para você em primeira mão, mas o pessoal de casa pode esperar, vamos fazer várias ajudas, vamos atender vários pedidos, e em breve, na nossa programação, você em casa vai saber. Agora, Thaís, essa Loja Vazia é um sucesso, foi um sucesso ano passado, e esse ano a gente está esperando o mesmo sucesso. Eu acho essa ideia muito interessante, porque as pessoas pensam no shopping como um templo de consumo, e aqui nesse momento da Loja Vazia elas vêm para doar, e não vem só doar peças de qualquer jeito, vem doar de fato algo que representa algo para elas. E assim também a gente pode conferir os looks com as blogueiras, sabemos também quais as instituições que vão receber essas doações, como a Santa Casa, a Cássia, a FEC, e isso é uma ideia muito legal, e você em casa vai poder fazer essa doação e poder ajudar alguém que precisa. Estela, você é uma das madrinhas do projeto Loja Vazia, né? Isso, é muito legal, porque já é a segunda edição, e a madrinha tem a função de naquele dia mobilizar suas redes sociais, seus amigos para doarem, então assim, a ideia é fantástica, ano passado já foi aquele sucesso, hoje, esse ano eu estou super orgulhosa de terem me convidado, e conte comigo, vou mobilizar o máximo de pessoas que eu conseguir. Patrícia, você é uma das madrinhas do projeto Loja Vazia, né? Isso, eu estou muito feliz, porque acho que é uma honra você poder dar um pouquinho de tanto que você tem recebido. E vocês vão receber doações para vocês poderem ajudar, né? Eu falei que isso é uma conta matemática, você recebe, você dá, e isso se multiplica, porque quanto mais você dá, mais você recebe. E isso é um privilégio, o coração da gente fica exultante. Eu estou igual uma criança aqui. Lu, você é uma das madrinhas aqui do projeto Loja Vazia, o que você achou desse projeto? Bom, eu acho o projeto muito bacana, realmente é uma maneira de dar uma movimentada, né? Da gente tirar as coisas do armário e ajudar outras pessoas, porque às vezes a gente sabe que tem que fazer aquela arrumação, que tem muita coisa que realmente a gente não está usando, mas tem aquela preguiça, vai deixando para depois. E um evento como esse, ele realmente obriga a gente a tomar uma atitude e usar a rede de relacionamentos que nós temos, como madrinhas, para convidar as outras pessoas a terem essa mesma atitude de doação, porque eu digo que dividir, você acaba somando muito mais. Então eu acho bacana, muito bacana. E para finalizar essa matéria, eu quero homenagear as madrinhas e o padrinho. Vem o ar, desapega! A campanha Loja Vazia vai até o dia 13 de abril. Agora você pode separar aquelas peças que você não usa mais, passar lá no Shopping Vitória e doar. Desapega! Agora vamos para um rápido intervalo, mas voltamos daqui a pouco para mostrar as novidades que a Coi Chocolates preparou para a Páscoa. Não saia daí, eu volto já!